Salve, salve galera! Bom dia! Eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, estamos aqui em Boituva, dia lindo de sol, queda livre e agora é hora de fazer o Salto do Puta Carolina. Tudo bom, Carol? Tudo bom! Conta aí pra gente, primeiro salto? É, o primeiro. Tá muito nervosa? Não muito. Não? Tá preparada? Tô. Tá toda amarrada aí? Me conta, de onde surgiu essa ideia de se jogar num avião? Pra me relaxar. É? Vamos lá se divertir? Isso. Quem veio com você aí nessa maluquice? É, o grupo dele. Ah, veio uma galera? Tchau! 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 Tchau, olha! wannadoê? Tchau! Tchau, maidem super! Tchau, maidem super! Tchau, maidem super! Tchau, maidem super! Carolina, obrigado aí pelo Salto. Vamos continuar por cima aqui E vai dar pra falar Valeu E aí Carolina Muito bom, obrigada Maricela Valeu, você recomenda pra todo mundo? Recomendo, recomendo Muito bom Bem vindo ao mundo do paraquedismo Galera Faz legal Carolina, vem soltar em boituba Queda livre Vem pra cá Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Não sei como é que eu fui de parar aqui não Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás Piscina, confoto e muita adrenalina pra mim É maravilhoso e eu pularia de novo